A Cadela, que do seu jeito pediu ajuda e mostrou cinco filhotes abandonados aos policiais que estavam passando por uma rua em Curitiba, acabou sendo adotada pela própria equipe da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos em Curitiba. Essa é a Filó, nome que a equipe policial desta delegacia escolheu para a cachorrinha, que foi encontrada abandonada em um bairro de Curitiba. Só que ela não estava sozinha, foi deixada na rua com cinco filhotes que também foram resgatados depois que a mãe pediu ajuda. Ela corria em cima dos policiais e orientando que tinha os filhotinhos ali. Ela foi abandonada, mas ela em nenhum momento abandonou os filhotinhos ali. Então ela corria, quando a gente ficou ali meio mais, porque ela estava mais calmo um pouquinho, ela ficava com a gente e já corria na caixinha. Ela ficava com a gente e corria na caixinha para não deixar os filhotinhos de lado. Os filhotinhos foram todos adotados. Já a Filó? Bom, ela vai ficar por aqui mesmo, porque ela também encontrou um novo lar. Mais do que isso, ela se tornou a mascote da equipe policial. A mãezinha a gente já nem queria doar, então a gente nem colocou a fotinho dela, né? Porque ela é tão querida, ela é tão amorosa que a gente já falou não. Então ela, se obviamente ninguém reclamar como sendo, né? A gente vai ficar com ela aqui na delegacia. Aqui ela tem a companhia de uma gatinha, que desta vez não quis aparecer, além de ter gente de sobra para dividir o cuidado e dar carinho. Aqui ela não pode aparecer, que fica, todo mundo já sai das suas salas e já vai fazer um carinho. Então a gente divide a questão da ração, né? De banho. Tem vários pais, várias mães aqui, o que não falta é cuidado. Uma história do mundo cão, mas com um final feliz. Com a ajuda da equipe da delegacia, parabéns para todos pela humanidade, com a pobre mãe canina que estava lá, sem saber o que fazer para sair daquela situação. Com a ajuda da equipe da equipe, a gente vai fazer para sair daquela situação.